Boa noite, eu sou a Andressa, estagiária do Labdicom, e a gente promoveu esse evento para ter uma troca de experiência entre os alunos de educomunicação. Bom, para quem não sabe, o Labdicom é um laboratório de desenvolvimento, inovação e pesquisa em educomunicação, porque eu sou estagiária e a Tati é pesquisadora de iniciação científica. E no Labdicom, para quem não sabe também, a gente pesquisa tudo o que acontece na licenciatura de comunicação. Então, por exemplo, na minha pesquisa, eu estou tentando descobrir o que acontece aqui e como acontece. Então, pesquisando as bibliografias, pesquisando as atividades dos alunos. Então, a gente quer, a partir desse evento, promover uma série de encontros em que os alunos possam vir aqui e trocar experiências. Então, hoje a gente começa falando sobre o mercado de trabalho. E a ideia é que a gente possa falar sobre intercâmbio, sobre oficinas, sobre iniciação científica. Sempre, acho que juntos a gente cresce mais, né? Então, hoje quem veio falar com a gente foi a Isabela Rosa, o Maurício Silva e o Alexandre Moreira, que já está chegando. Podem vir, pessoal, por favor. Olá, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Isabela. Estou no meu quinto ano da licenciatura de comunicação, indo ao sexto e eu espero que último ano, se tudo der certo. Rapidinho, só para falar como eu vim para a NEDUCOM. Eu fiz, eu estudei dois anos de jornalismo. Então, desde criança eu queria ser jornalista, ser correspondente em guerra e salvar o mundo. Eu tinha esse sonho. Então, em 2008 eu fui para a Federal, fiz o jornalismo, mas a pauta da educação sempre me chamou a atenção. E, por diversos motivos, eu acabei abandonando o curso e vim para essa vestibular aqui para a Educomunicação. E estou desde então e eu adoro o EDUCOM e sou super militante pela Educomunicação. Para onde eu passo, eu falo sobre. Bom, a ideia aqui é falar um pouquinho, quantos? 10 minutos? 5, 15 minutos? 15, só. Que é uma coisa, uma angústia que várias pessoas do curso, eu escuto assim pelos corredores, né? Fala assim, ah, mas a gente vai se formar em Educom e vai trabalhar onde, né? Como é que está o mercado aí fora e tal da licenciatura? E eu particularmente já tive muita sorte desde o início. Desde o início, meu primeiro ano eu trabalho com a Educomunicação. Cadê? Não, é aquela... Peraí. Vai indo ao longo. Peraí. Maurício aqui, ó. Oi, Richard. Pronto. Desde o meu primeiro ano em Educom, eu já trabalho com a Educomunicação. E também é um motivo também de eu atrasar tanto curso, porque eu sempre trabalhei, então é meio difícil conciliar os dois. E... Bom, em 2011, a primeira experiência que eu tive em Educomunicação foi com o projeto Nas Ondas do Rádio, que eu acho que todo mundo já conhece aqui, né? Que a gente escuta falar sobre esse projeto desde... Desde que a gente entra... Você não vai ficar aqui do meu lado? Vou ficar do seu lado. E aí, pra não ficar sozinha? E... Bom, o programa Nas Ondas do Rádio é o que virou, né? O Educom.radio no começo dos anos 2000, até virar um programa da Prefeitura Municipal de Educação. E... E o Nas Ondas do Rádio, até hoje, ele trabalha com a formação de professores. Então, o Richard, inclusive, era um formador quando eu trabalhava lá em 2011. E eu era estagiária, entrei pra fazer parte da gestão, que faz a... Que pensa mesmo, como é que vai ser a formação, né? Quantos professores serão atendidos? Eu não sei exatamente... Eu não lembro exatamente o número, mas eram mais ou menos 13 formadores pra cobrir cada diretoria de ensino. Então, eu trabalhava nessa parte de gestão com mais dois funcionários. E foi a minha primeira experiência como estagiária. E nas Ondas eu fiquei uns... Uns oito meses, nove meses. E nessa época, eu tive a oportunidade também de fazer oficina com professores. Então, eu já fui pra prática logo nessa... Nessa minha primeira experiência, assim, que foi pra mim enriquecedora. Conheci tantos professores, conheci como é que é a dinâmica da rede. Então, pra mim, foi essencial esse primeiro passo pra conhecer a complexidade de cair da comunicação em políticas públicas, assim. Então, o Nas Ondas, pra mim, foi uma escola gigantesca. Mas, logo depois... Ah, mas é bom lembrar também que a prefeitura paga bem pouco. Então, tem uma hora que, por mais que você ame seu trabalho, você precisa também ir pra outros lugares, também, né? Pensar um pouco em pagar suas contas. E aí, com muita dor no coração, eu falei pro Carlos que eu ia embora. E, logo depois, eu consegui um estágio no Instituto Paulo Freire. No Instituto Paulo Freire, o que chamou a atenção pra eu ser contratada foi a questão da educomunicação também, assim. Aqui no Nas Ondas, tudo bem. O Carlos já conhecia a educomunicação, né? Tem muito contato com a faculdade. Então, tudo bem. Não é nada muito novo. Pro pessoal do Instituto Paulo Freire, já era algo novo ter alguém da educomunicação. Isso foi o diferencial. E, no Instituto Paulo Freire, eu trabalhava como estagiária de audiovisual. Não realizei projetos de educom, infelizmente. Foi até um pouco frustrante pra mim, assim, muitas vezes. Porque eu fui contratada por ter isso, por ter a questão da educomunicação. Mas, na prática, a organização não estava preparada pra receber alguém com projetos de educomunicação. Eles trabalham outra vertente, assim, né? É outra ideia. A concepção da comunicação dentro do Instituto Paulo Freire ainda é uma coisa muito separada, ainda, sabe? Dos projetos. É uma comunicação mais institucional. Então, os projetos não visavam ações de educomunicação. Mas, foi bem bacana também pra eu ter o contato com as pessoas que trabalharam diretamente com o Paulo Freire, assim. Então, foi até o Gadotti, né? O próprio filho do Paulo Freire trabalha lá. Então, foi bem bacana também andar nesse meio. Mas, mais uma vez, eu falo. Foi a educomunicação que levou até lá também. E era estágio. No Instituto Paulo Freire, eu fiquei, acho que, uns 10 meses também. Eu não fico muito tempo nos lugares, né? A nossa geração é meio... Trabalha em vários lugares, assim. E aí, eu coloquei ali aquele ícone da afroeducação. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é o negócio social que foi fundado pela Paola Prangini. É uma ONG. É, na verdade, é um negócio social. Ele não se caracteriza como ONG. O CNPJ de negócio social, é. E a Paola, eu conheci ela pela licenciatura. Que, na época, ela era mestranda da Mungioli. E também era formadora nas ondas do rádio. Então, a gente se conheceu. A gente trabalhou juntos. Juntas. E ela me chamou para fazer parte da afroeducação. Onde eu fui voluntária por muito tempo. Passou até hoje. Quando ela precisa, assim, de um help para alguns projetos. E a afroeducação trabalha com a educomunicação e cultura negra. Eu participei de alguns projetos. Por exemplo, eu ajudei a ela organizar o evento Educomunicação Tem Cor. Que a gente discutia a aplicação da Lei 10.639. E é onde a educomunicação estava nesse meio, assim. E foi bem bacana. Fui para vários professores. E, nesse dia, eu ofereci uma oficina de stop motion para os professores. A afroeducação, sempre que posso, faço trabalhos até hoje. É um lugar que eu tenho muito carinho. E a Paola é uma grande amiga. Então, a gente está... E com o Madre também. Então, a gente sempre está em contato. E é legal falar que a afroeducação é a única instituição que trabalha com cultura negra e educomunicação. Que tem esse viés da educomunicação. E, pela Paola, também, a gente realizou em 2000 e... 12. 12. Que foi que a gente ajudou ela no mestrado dela. O mestrado dela aqui, ela defendeu sobre cultura negra e identidade negra. Através de... Dos jovens contarem sua trajetória. Se identificarem como negros a partir da sua história de vida. E foi numa escola em Lausanne Paulista. Então, a gente acompanhou também esse projeto. Eu, Maurício e mais alguns alunos aqui. Flávia. E... Oi? O Cleiton, o Sidão. Então, a gente acompanhou esse projeto dela, que durou um ano. Eu consegui acompanhar mais ou menos uns seis meses. E a gente fazia rodas de conversas. Via filmes. Discutia sobre a realidade deles. E, a partir dessas... Deles contarem a história de vida deles, que eles se reconheciam como negros. Jovens negros. Esse foi o mestrado dela. E eu ajudei bastante nessa etapa. Depois que eu saí do Paulo Freire, também, por uma conta, Fui falando, meu, eu preciso fazer alguma coisa de Educom. E agora? Vou pra onde? Aí, surgiu a Aliança pela Infância. Que também, quando procuraram no anúncio do estágio, Estavam procurando alguém de Educomunicação. Assim, o que eu percebo é que muita gente procura já. Fazer estágio de comunicação. Procuram alunos de Educomunicação. Isso eu já reparei que tem muito já. Mas isso não significa que a instituição está preparada Para receber esse aluno de Educomunicação. A Aliança pela Infância é uma ONG. É um movimento mundial. E aqui no Brasil já existe há uns 15 anos, mais ou menos. E eles trabalham pela defesa do direito da criança ser criança. Então, trabalha com essa ideia de você defender a criança Como ser integral. A questão do direito do brincar. Trabalha com várias temáticas. Da amamentação, do parto humanizado. E eu entrei como estagiária de comunicação. Mas não fiz nada que eu pudesse falar Isso aqui é Educomunicação, sabe? Apesar de ter um grande evento, que é a Semana Mundial do Brincar. Que eu ficava super envolvida. E eu era uma das que ajudava a organizar todo o processo. Pensar o evento, convidados e tudo mais. E o pós-evento. Então, a Semana Mundial do Brincar era um evento Que eu ajudava a organizar. E mobilizava muita gente. Era uma temática super importante. Que eu acho que tem tudo a ver com a Educomun. Que é a questão da infância. E trabalhar a questão da comunicação na infância. Na época, a Aliança pela Infância recebia a verba da Alana. Eles têm... A história da Alana é muito parecida com a história da Aliança pela Infância. E do Instituto Alana. E eles investiam dinheiro neles. E a gente fazia alguns projetos. Então, muito da visão dos membros da Aliança pela Infância É aquela visão que o Alana tem em relação à publicidade infantil. De você ter uma coisa mais de proibir... De proteção. É muito mais de proteção da criança. Eles têm muito de proteger a criança. Enquanto que a Educomunicação tenta educar. Pais, mães e, enfim, todo mundo para isso. Na Aliança pela Infância, eu fui estagiária durante uns 10 meses. E eles me contrataram como efetiva. Então, eu fiquei efetiva por mais um ano. E também tentando fazer projetos de Educom, quando podia, assim. Aí, o que eu achei, o que mais se aproximava de projetos de Educomunicação que teve foi durante a Semana Mundial do Brincar, do ano retrasado, do ano passado. Foi um projeto de escuta da criança. Então, a gente organizou crianças em uma reta de conversa para escutar o que essas crianças brincam, o que elas acham do brincar. Enfim, é uma metodologia que não foi feita por mim, a metodologia. Mas é o que mais se aproximava dessa questão de você ouvir a criança, assim. De dar participação. Depois, eu realizei o evento de falar sobre infância e moda. Então, a gente entender um pouco como é que os meios de comunicação também influenciam na questão da escolha da roupa da criança, na moda. Foi basicamente isso que eu consegui realizar lá, que se aproximava um pouco mais de Educom. Mas também eu não estava satisfeita. Porque eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa de fato de Educomunicação. Pelo amor de Deus, eu já estou no meu quarto ano. Vocês vão ver, assim. Começa a ter uma necessidade de você fazer um projeto seu mesmo. Mais com a sua cara, sabe? De você falar, isso aqui é Educom, sabe isso aqui. E aí, eu saí. Fiquei desempregada um tempo e entrei no Instituto Lina Galvani. Que eu nunca tinha ouvido falar neles. E eu entrei nesse ano. E o Instituto Lina Galvani, de novo, eles procuravam uma estagiária de Educomunicação. E quando eu fui lá, eles ficaram bem felizes, assim, de saber que eu estudava. e lá, o Instituto Lina Galvani, eles fazem parte da empresa Galvani. Não sei se vocês já ouviram falar da mineradora. É uma mineradora. E aí, eles têm esse braço social, que é o Instituto Lina Galvani. Que eles trabalham com desenvolvimento comunitário nas comunidades impactadas pelo empreendimento. E, dentro das ações, existe um projeto de Educomunicação. Aí, sim, eu consegui, finalmente, fazer. Só que era pequeno. Mas, no dia a dia, era trabalho de comunicação. Mexer no Facebook, redes sociais, responder e-mail, fazer uma arte lá no Photoshop, lá no InDesign. Todos esses trabalhos aqui, era bastante isso. Bastante coisa que uma estagiária de jornalismo, de relações públicas, poderia fazer. Na verdade, não precisava ser alguém de Educomunicação. Mas, aí, no Instituto Lina Galvani, além dessas atividades, eu ajudei a planejar uma oficina para professores no sertão da Bahia e Piauí. E, que, para mim, isso foi fantástico. Eu trouxe aqui um para vocês verem. Está no site deles. Não é esse? Aprendizado e Oficina Educomunicação. A mineradora tem uma sede numa comunidade que se chama Anjico dos Dias, que fica na Bahia. Só que a cidade-sede, que é Campo Alegre de Lourdes, fica muito longe dessa comunidade. Então, a referência deles é Caracol, no Piauí. Então, eu ficava nesse meio. É no meio do nada, assim mesmo, gente. É bem... E eles já faziam trabalhos lá. E aí, surgiu essa oportunidade de fazer essa oficina de Educomunicação. Outra coisa, assim... A verba para Educomunicação também era muito pouco dentro de todos os projetos que existiam na comunidade. Porque a pessoa responsável, a Ana, minha chefe, ela tinha um pouco de noção do que era Educomunicação, mas nunca estudou sobre. Então, até também para defender um projeto, também fica difícil, né? Para conseguir mais verba. Mas tinha uma verbinha lá e a gente fez essa oficina. Deixa eu ver se tem fotos aqui. Para professores, eram 14 professores de ensino fundamental e médio nessa comunidade, bem carente. A escola, a estrutura é bem precária. E em dois dias, a gente fez uma oficina de Educomunicação. No primeiro dia, a gente falou mais da Educomunicação, dos meios de comunicação, a questão da leitura crítica, né? Era mais uma roda de conversa. No segundo dia, a gente já foi para a prática. E era uma prática... Putz, como é que a gente vai fazer uma prática em um lugar que não tem computador, não tem... Assim, a estrutura mínima, mínima, mínima. Mas conseguimos. E aí a gente fez dois projetos com eles, dividimos em duas equipes, dois grupos. Um grupo fez um livro de histórias da região. Ava sonhando e aprendendo com o Delma. Essa Delma é professora. Três minutos, tá? Estou terminando. Essa Delma é professora. E a gente pegou histórias que ela já contava e transformou num livro. Com recortes e tal. Elas que fizeram. E o outro projeto foi um programa de rádio também. Que... Feito em um dia, totalmente às pressas. A única coisa que eu fiquei com um pouco de dó no coração foi porque, como eu estava com o equipamento, eu acabei tendo que editar. Mexer na parte técnica. Mas eles que auxiliaram. Eles falavam, não, coloca assim, a montagem eu quero assim, assado. Então, foi bem bacana esse projeto também de Educomunicação. E, para mim, foi uma realização de um dos sonhos que eu tinha, que é fazer Educomunicação em lugares precários no sentido técnico. Porque a gente fala muito de Educomunicação aqui em São Paulo, que tem muitos lugares carentes. Mas, para mim, o desafio é como fazer Educomunicação em lugares totalmente precários mesmo. Então, foi esse projeto. Eu saí de lá depois disso. e fui para um colégio agora, onde eu estou atualmente, eu espero ficar bastante tempo, que é na cidade de Bugassu, que é de onde eu sou, onde tem minha família. E é um colégio particular, só que é um colégio particular com uma visão bem democrática de muita coisa. É um colégio bem diferente, onde os alunos têm muita participação, os pais são bem próximos da escola. e o desafio é fazer uma imprensa jovem lá. Comecei esse ano, em agosto, com duas turmas de imprensa jovem. E cada dia que eles vão e não falta, eu fico muito feliz, assim, saber que eles estão... Falei, gente, vocês não me abandonaram, vocês estão aqui ainda. É, porque é difícil, né, mobilizar, assim. Mas é uma galera muito bem bacana e eu encontro com eles uma vez por semana para a gente organizar a imprensa jovem. Nesse primeiro momento, eu optei por uma... Fazer algo que conquistasse mais os alunos, né, não fizesse eles escrever e escrever para não assustar. Então, com os menores do Ensino Fundamental 1, eu fiz uma abordagem mais trabalhando com vídeo, com YouTube. Então, eu abordei muito essa questão de quem quer ser um YouTuber, todos querem ser YouTubers, todos querem ter seu vlog, todo mundo quer falar alguma coisa. E aí, com eles, eu fiz essa abordagem. Já com o pessoal do Ensino Médio, a gente pode ter que eu consigo trabalhar melhor com texto. E aí, a gente fez um jornal que virou meio revista, assim, sobre o primeiro trabalho que eles fizeram de cobertura. A escola tem um sarau todo ano e foi um evento grande. E aí, eles fizeram a cobertura desse sarau. Eles escreveram textos e a gente lançou essa revista esse mês. É impressa. É que eu esqueci de trazer. Mas é impressa. E eles que fizeram também. com fotos deles, textos deles. A gente lançou essa revista semana passada. E foi bacana até para ver o resultado, por mais que eu fale para eles. O importante é esse processo que a gente passa, mas é essencial que tenha o produtinho ali, sabe? Porque valoriza o que... Eles se sentem valorizados, assim, sabe? Eles se sentem. Ai, eu fiz isso e tal. Olha que legal. E aí, a gente passou em sala em sala falando sobre imprensa jovem. que a gente conseguiu distribuir para cada aluno lá. Isso é bom. É uma vantagem de você fazer um trabalho em colégio particular porque a verba também vai ser... O recurso vai ser melhor para o seu projeto porque ajuda. A gente precisa de recursos para o seu projeto de Educom. Por mais que a gente fale assim, ah, Educom, na guerrilha e tal, precisa de verba. E aí, a gente conseguiu fazer uma impressão para os alunos e foi bem bacana porque agora, no que vem, vários já falam, eu também quero entrar na imprensa, eu também quero fazer imprensa jovem. E aí, foi isso, eu estou nesse processo. Esse é um pouquinho só, eu tentei fazer um panorama do que eu passei para vocês verem que tem muito mercado, mas tem muita chance de a gente entrar tanto em ONG quanto em escolas e escolas particulares querem a gente. Só para, não sei se terem uma noção. Acho que é isso. Olá, boa noite, tudo bem? Bom, para quem não me conhece ou para quem vai me conhecer aí pelo vídeo, meu nome é Maurício Silva e eu sou da primeira turma de Educomunicação, assim como minha querida amiga Isabela, nós somos representantes aí das pessoas que acreditaram no curso da licenciatura em Educomunicação desde a primeira oferta e estamos aí já há cinco anos nessa brincadeira. E o que tem, claro, me levado a enfrentar bastantes desafios, eu acho que essa coisa de trilhar pela primeira vez esses caminhos de um graduando em Educomunicação é tudo muito novo, as pessoas não têm respostas, não existe esse caminho já trilhado, então a gente tem meio que fazer esse caminho, como se diz, fazer o caminho caminhando, mas fazer o caminho pela primeira vez. e todos até aqui das primeiras turmas que estão fazendo, estão descobrindo esses caminhos pela primeira vez. A gente tem experiências, por exemplo, de cada um que nós vamos apresentar e experiências dos alunos de Educomunicação que às vezes são muito diferentes da minha experiência. Eu já tenho uma graduação, já trago para o curso algum background, alguma base, mas, por exemplo, não tenho conhecimento de ONGs que trabalham com Educomunicação, vou lá, começo a trabalhar, como é que vai ser, as pessoas não conhecem. A gente está aqui na licenciatura em Educomunicação e nos âmbitos da Educomunicação, no núcleo de Comunicação e Educação e etc. A gente está num espaço que ainda é muito controlado, no sentido de estamos vivendo num aquário onde todo mundo está falando sobre Educomunicação. Quando a gente sai desse espaço, o povo está falando sobre Educomunicação, só que nem sempre é Educomunicação quem a gente pensa ou a gente vai para os lugares para trabalhar, eles contratam Educomunicadores e não sabem o que vão fazer com esses Educomunicadores, acham que nós somos apenas pessoas que são especialistas na área de tecnologia, a tecnologia das comunicações, é uma pessoa que vai trabalhar com computador, mas que não tem noção do quanto a gente pode trabalhar com gestão da comunicação, como a gente pode trabalhar com projetos, na organização de projetos, sem necessariamente ficar apertando o botão. acho que existe ainda um olhar meio tecnicista para quem é da Educomunicação. Ah, olha aquele aluno ali é da Educomunicação, ele vai saber ligar o projetor. Tem muito aluno de Educomunicação que não sabe ligar projetor. Então, é claro que a gente vai trabalhando e essa experiência de trilhar esse caminho pela primeira vez também faz parte de nós apresentarmos a esse mercado de trabalho quem são os Educomunicadores. a gente chega a falar, olha, poderíamos fazer um projeto dessa maneira, eu posso fazer, colaborar com você neste caminho que você precisa, mas eu acho que a gente pode ir além. Eu acho que no Lina Galvani talvez a Isabela tenha feito essa primeira vez isso, nos lugares que eu fui também, em alguns momentos era a primeira vez que o pessoal estava falando de Educomunicação, o Alexandre também vai apresentar aqui, então acho que é isso, é um momento da gente, nessas experiências de mercado de trabalho, a gente sente que há espaço para o Educomunicador, há espaço para, está crescendo esse espaço, eles estão procurando os Educomunicadores, mas ainda nós precisamos apresentar quem somos Educomunicadores, quem são esses Educomunicadores que vão trabalhar e o que eles têm a oferecer esse mercado de trabalho. Bom, rapidinho, um pouco da minha experiência, eu comecei aqui, essa aqui é um pouquinho minha timeline, eu percebi que fazendo essa timeline, a cada ano eu participei de um projeto desde que eu entrei no curso de Educomunicação, então achei bem bacana isso, né, e a minha primeira experiência foi com Mídias na Educação, nossa, ficou muito grande, e como é que foi essa experiência no Mídias na Educação? Eu tinha acabado de entrar no curso, fazia uns 3 ou 4 meses que eu estava aqui, e surgiu a oportunidade naquele momento de entrar como tutor no curso Mídias na Educação, que é um curso de especialização oferecido pelo MEC e tem vários núcleos no Brasil, e esse núcleo era uma parceria da UFPE, Universidade Federal do Pernambuco, mais o Núcleo de Comunicação e Educação e a USP entrando como parceiros. E essa oferta, que era a quarta oferta do curso pela essa parceria da UFPE e NCE USP ia atender a professores, basicamente, na sua maioria, professores do Estado de São Paulo, professores da rede pública, que se inscreveram para participar desse processo para ter essa especialização em Mídias na Educação. E, nessa necessidade de se encontrar tutores, porque as turmas, haviam muitas turmas, eram muito numerosos os grupos, houve o convite por parte da coordenação do Mídias na Educação, no caso, o Richard é um dos representantes, não é, Richard? Convidou, me convidou e convidou o Fábio Nepomuceno, que eu e ele, nós éramos, nós somos, no caso, o Fábio acabou trancando o curso de Educomunicação, mas, naquele momento, nós éramos alunos de Educomunicação, turma, primeira turma, 2011, só que nós já tínhamos uma graduação. Eu vinha do Rádio TV, Comunicação Social Rádio TV, e o Fábio era professor da rede municipal, então, já tinha uma formação de professor. Então, eles acharam que seria interessante levar esses alunos da licenciatura em Educomunicação, já com uma primeira formação, uma formação anterior, para ser tutor no Mídias na Educação. Então, a minha primeira experiência foi enquanto tutor de dois momentos do curso, que é dois ciclos, o ciclo básico e ciclo intermediário do Mídias na Educação, e foi muito interessante porque eu tive que aprender sobre Educomunicação, aprender a ser um tutor, aprender sobre educação à distância e, ao mesmo tempo, conversar com esses professores que vinham com muita vontade de também aprender sobre mídias na educação. e foi muito legal. Acho que eu tive que ler muito, tive que aprofundar, tive que ter muito jogo de cintura para trabalhar com os professores, porque, ao mesmo tempo que você está propondo atividades que já vem, claro, já tem um roteiro de atividades que é proposto pela coordenação do curso, mas você tem que fazer com que aquilo aconteça de forma bacana para que não seja pesado, para que os professores consigam realizar os projetos nas escolas, para que eles se interessem, para que não abandonem o curso. Então, é todo um jogo de cintura e um aprendizado contínuo que foi muito interessante. E isso, em um Mídias na Educação, eu fiquei nesse processo praticamente dois semestres ali, na metade do primeiro semestre, mais ou menos de junho, não, mais ou menos de maio, junho de 2011 até o maio e junho do ano seguinte, 2012. Foi muito bacana. E é legal as trocas, porque aí eu comecei a ter bastante contato com professores do curso de Educomunicação, o próprio pessoal do Núcleo de Comunicação e Educação, eu às vezes precisava de um help, comecei a ter contato com muita gente da Educomunicação, pesquisadores que, logo no início do curso de Educomunicação, não faziam ideia que existiam. Aí, na sequência, em 2012 e 2013, eu fui convidado pelo pessoal do Sempec para participar de dois projetos. Eu também não conhecia, conhecia muito superficialmente a ONG Sempec, que é uma ONG que trabalha basicamente com processos de educação, arte e educação, comunicação e educação, alfabetização, e é uma ONG de São Paulo e é uma ONG muito séria. Eu acho que é legal quem não conhece Sempec, conhecer, existem alguns projetos de estágio no Sempec, é muito interessante. E eu fui convidado por conta de estar no curso de Educomunicação participar de dois projetos. O primeiro foi o Acesso Legal, aqui é o logo do Sempec, o primeiro foi o Acesso Legal. O Acesso Legal, no Acesso Legal, o primeiro projeto do Acesso Legal era para eu entrar enquanto técnico de Educomunicação, porque, na verdade, não existia ali a função, então, como a minha função era uma função que o Sempec entendia como nível técnico, no sentido de, no trabalho mesmo, eu fui nomeado enquanto técnico de Educomunicação, mas só para entrar no projeto. Só que, nesse primeiro momento, o nome técnico de Educomunicação foi barrado, porque o financiador do projeto não estava muito alinhado com os conceitos de Educomunicação. Então, eu acabei entrando como técnico de propostas ligadas à comunicação e educação no projeto. Basicamente, Educomunicação com outro nome, mas isso a gente vai enfrentar bastante. Tem gente que não está alinhada com o termo Educomunicação, mas que, às vezes, você vai trabalhar ali com outro nome, mas era isso. E a gente, no Acesso Legal, a gente tinha contato com alunos que eram estagiários da rede estadual que eram estagiários que coordenavam ali os trabalhos dos laboratórios de informática dessas escolas. Então, a gente fez propostas de atividades presenciais e online para que esses estagiários que cuidavam desses laboratórios nas escolas pudessem ter algumas experiências mais aprofundadas enquanto gestão do próprio laboratório, de informática, enquanto proponentes de atividades dos laboratórios e reflexão sobre essa ação que eles têm dentro dos laboratórios de informática das escolas. Será que eles simplesmente servem de apoio aos professores? Será que eles simplesmente são pessoas para trancar a porta? Ou eles podem propor atividades como, por exemplo, de repente, uma criação de um blog na escola, oficinas de stop motion? E aí, nesse processo aí, que durou mais ou menos um ano, a gente fez essas atividades encontros presenciais e atividades online para que esses alunos da rede estadual, estagiários, pudessem experienciar essas atividades e também refletir sobre sua ação. É mais ou menos um projeto de formação continuada dos próprios estagiários da rede estadual. E aí, na sequência, quem financiava esse projeto era o Sempec que coordenava e quem financiava era a Fundação Telefônica. No ano seguinte, esse projeto não continuou porque não teve a assinatura da Secretaria Estadual com a Fundação Telefônica e Sempec. E nós fomos chamados, eu digo nós porque eu estava nesse projeto, no projeto Acesso Legal e tanto no Escolas que Inovam, o professor Caldemir, que é daqui da Educomunicação, também estava na equipe. Então, foi o projeto Escolas que Inovam que é um projeto que da Fundação Telefônica Instituto Natura que chamou várias organizações, ONGs, pessoas que trabalhavam independentemente para participar de um projeto onde eles poderiam refletir sobre caminhos inovadores da educação e para isso eles escolheram duas escolas que têm um modelo diferenciado, que é a Campo Sales, a Escola Municipal Campo Sales, a IMF Campo Sales e o Amor em Lima, duas escolas municipais, escolas públicas que têm um projeto que segue mais ou menos a Escola da Ponte, o projeto da Escola da Ponte. E nesse projeto especificamente, o Sempec, essa equipe que eu estava formando com o Sempec, nós estávamos responsáveis por fazer formação dos professores. Então, nós tínhamos reuniões com os professores para que eles pensassem esses roteiros de estudo e para que eles pudessem produzir os roteiros porque em algum momento nas escolas os próprios professores não produziam só os roteiros de estudo e também começar a implementar recursos tecnológicos nesses roteiros. Então, isso durou também um ano. Depois, o projeto continuou no ano passado e continua até agora, mas num modelo um pouco ajustado, diferente, onde eles estão privilegiando o uso de uma plataforma online para que os alunos desenvolvam atividades nessas plataformas. E aí, a Fundação Telefônica entendeu que não era mais necessário o trabalho de formação de professores, então, fez-se a parte de formação de professores de uma outra maneira com outros parceiros. E aí, no ano passado, em 2014, a Viração, que é uma grande parceira aqui da Educomunicação, me chamou para coordenar um projeto que era financiado pela Ambev, mas que trabalhava a questão da reflexão enquanto os estudos dos adolescentes e crianças para que eles não consumissem álcool, o álcool é proibido, mas para que eles não consumissem, então tem uma coisa de conscientização, e é um termo que a gente pode trabalhar também, como também uma forma de produção dos adolescentes que fazem formação na viração para que eles produzissem uma campanha de conscientização de maneira educomunicativa, seguindo esses padrões que a viração traz nas suas formações dos adolescentes, e que também isso tivesse uma ação prática verdadeira que chegasse ao público de forma real. E aí, nós fizemos, durante todo esse processo, foram três meses, nós fizemos algumas ações, entre as ações foi a... nos encontros, a gente trabalhou a distribuição dos adesivos, a parte de identidade visual, os textos, toda uma conversa, toda a conversa de conscientização foi desenvolvida pelos adolescentes da viração, pelos jovens e adolescentes da viração, e aí chegamos nesse daí, beber com menos de 18 anos é tão maneiro quanto usar pochete, foi uma das falas, e essa foi... Hã? Que o Rod Hunter nomeou nosso amigo que usa pochete. Então, e isso a gente saiu colando nos bares da Rua Augusta, então vários bares da Rua Augusta estavam com esses adesivos e a gente fez uma ação de conversa com os donos desses bares e adesivagem desses bares, das geladeiras, etc. E também nós fizemos uma ação, faltando uma semana para o Natal, que foi a distribuição de cartões de Natal com o objetivo de conversar diretamente com os pais e tios e familiares, porque se identificou que normalmente o primeiro contato com o álcool é feito pela própria família, a primeira família oferece e a brinda só para brindar e tem uma champanhe, etc. no final do ano e aí, às vezes, crianças com 8, 9, 10 anos já tem seu primeiro contato com o álcool. A gente identificou isso e a gente fez uma ação que foi uma intervenção na Avenida Paulista, ali em frente o Center 3, onde tinha uma pessoa vestida de Papai Noel que oferecia bebidas para as crianças e tinham os adolescentes ali representando crianças que rejeitavam, não aceitavam essa bebida que era o presente do Papai Noel. Papai Noel era eu, claro. Eles votaram para que o Papai Noel fosse eu, logo eu fui Papai Noel no ano passado, esse ano acho que não vou ser não. E foi bem legal porque eu tive um contato mais aprofundado com a viração, porque eu trabalhei muito próximo com a viração durante alguns momentos como colaborador, mas nesse momento eu fui contratado e tive um acompanhamento tanto da viração quanto de um trabalho efetivo bastante interessante lá. E trabalhei com uma temática complicada, porque a gente tem um financiador que vende bebidas e ao mesmo tempo ele está trabalhando com um projeto de responsabilidade social. E aí, só para finalizar, neste ano de 2015 eu estou lá na MF Amorim Lima, pelo Programa Mais Educação Federal, onde eles me convidaram, a MF Amorim Lima me convidou para que eu desenvolvesse uma atividade, uma oficina que durasse o ano inteiro de produção de vídeo. Então, desde mais ou menos mês de abril eu estou com 20 adolescentes, comecei com 20 adolescentes que estudam à tarde, no período da tarde, fazendo no contraturno, fazendo oficina de manhã, e mais 20 adolescentes que estudam de manhã no contraturno, fazendo oficina à tarde, fazendo essa oficina de produção de vídeo, produção de audiovisual. Então, eu estou trabalhando conceitos técnicos, conceitos de linguagem, de produção de vídeo, como também reflexões sobre conteúdo. E aí, os produtos que estão aparecendo até agora, e é uma coisa que a Isabela colocou que é importante, a gente fala muito do processo, etc, mas o produto também é importante, porque é quando eles enxergam que a coisa está acontecendo. E aí, a gente tem dois canais, dois coletivos, o do pessoal da tarde e o pessoal da manhã ali, cada um fez um canal no YouTube, e os canais, um canal está bem voltado para a linguagem de vlogger mesmo, eles começam a falar sobre assuntos que interessam a eles, sendo que eles já estão com uma reflexão mais aprofundada em relação ao que podem falar, ao que não podem falar, como falar algumas coisas e questões técnicas como câmera, câmera, iluminação. E o outro grupo produzindo de uma maneira um pouco mais, um pouco diferenciada nesse sentido, é que eles produziram um canal no YouTube, só que eles estão falando nesse momento de muitas questões mais políticas, que estão tocando eles nessa reflexão enquanto adolescentes que estudam em uma escola municipal. Que foi um vídeo que foi produzido, a gente subiu no YouTube mais ou menos quase um mês atrás sobre feminismo, que teve a nossa querida colega Tatiana Luz, Tati Luz, do Comunicação aqui, que foi entrevistada por esses adolescentes lá da Morem Lima, e ela foi falar sobre feminismo, e ela que é de um coletivo feminismo. Oi, Tati. E o outro vídeo que a gente acabou de produzir, está terminando de editar, provavelmente deve subir nos próximos dias, que é sobre as escolas, a reorganização das escolas estaduais, onde eles entrevistaram uma professora aqui da USP e vai subir nos próximos dias já que está muito, que está o que acontecendo agora nesse momento aqui, que está essa questão das escolas ocupadas, o que é esse projeto de reorganização. Então, acho que eles estão trabalhando com assuntos que tocam a eles, que eles têm dúvidas, e ao mesmo tempo trabalhando a questão técnica, a questão de linguagem, do audiovisual, e produzindo. Então, é bem interessante, está sendo muito rico também trabalhar, tentando, claro, agregar educomunicação nesse processo todo, mas está sendo bastante interessante. importante. E é isso, na minha timeline, eu coloco aqui que ela continua porque a gente tem que continuar. Bom, é isso, acho que é você, Alexandre. Minha experiência é um pouco menor do que meus colegas aqui, que são meus veteranos. Eu sou da segunda turma de educomunicação. Valeu. Bom, não sou o único. A minha experiência vai começar correndo o risco de ser repetitivo, mas eu não poderia deixar de falar. Foi assim que eu entrei aqui na USP com o projeto Redigir. Foi o primeiro contato que eu tive com algum projeto de comunicação efetivamente falando. E assim, para quem me conhece sabe que eu falo desse projeto mil e uma vezes e faço um trabalho de militância para levar o máximo de educoms possíveis para esse projeto. E esse ano estou bem feliz que foram dois bichos, bichos assim, né? Enfim, o Paulo e a Tati estão lá esse ano, então é muito legal. A Karine também já fez parte. E assim, durante os três anos que eu fiz parte do Redigir, eu posso dizer que foi uma perspectiva boa que me deu para o curso. Porque foi como eu consegui enxergar mais ou menos um papel que a gente pode ter pensando em educação formal. Por mais que o Redigir seja um projeto de extensão e informal, na prática, foi como eu consegui enxergar a educom dentro de uma sala de aula. Com um projeto de educação diferenciado e fazendo na prática. O que foi bem desafiador, porque a gente chega dando aula para pessoas bem mais velhas que a gente normalmente. Pessoas muito diferentes que vêm de lugares diferentes, que fazem coisas diferentes, que estão ali por objetivos diferentes. E a gente tem que lidar com tudo isso dentro de uma sala de aula em menos de duas horas por semana e tentar passar para eles alguma coisa ali que seja útil na vida deles. e são quatro meses que passam absurdamente rápidos, mas no final é extremamente recompensador ver o resultado da transformação de cada um. Inclusive, hoje em dia, eu tenho vários ex-alunos meus que foram do Redigir e eu encontro no bandejão porque entraram na letras, entraram na história e senta comigo, a gente conversa como professor e aluno, mas ao mesmo tempo como colega. E é muito legal ver a troca que eles têm do que a gente viu durante o curso. E a gente fala é um projeto de comunicação e cidadania para quem não conhece muito bem ainda, né? É um projeto de comunicação e cidadania onde a gente trabalha eu digo, eu explico o Redigir da seguinte forma, eu digo que é a gente trabalha a construção cidadã através da língua portuguesa. Então, através de ferramentas de uso da língua a gente quer potencializar o ser cidadão de cada um ali dentro. E aí são aulas semanais aqui na ECA mesmo, normalmente as aulas são dadas em duplas ou trios e as turmas têm em média de 30 a 40 pessoas. E assim, a cada turma é uma coisa diferente, é um projeto novo, é uma pedagogia nova, são trocas novas. E o Redigir, eu falo que é um processo duplo porque ele se transforma tanto dentro da sala de aula com os alunos educandos quanto na gestão do próprio projeto, né? Que a gente fala muito também de gestão democrática aqui em Educom e no Redigir foi onde eu pude presenciar de fato isso e como é desafiador fazer essa gestão. Então, as nossas reuniões de decisões que são feitas no domingo maravilhosas duravam horas e às vezes quase o dia inteiro de domingo e é assim, é muito difícil porque é democrático mesmo. Então, enquanto todo mundo não chega no consenso ou a maioria chega no consenso, aí a gente está ali debatendo, está ali discutindo e assim, é tudo, desde divulgação até como a gente vai lidar com a nossa pedagogia. Então, a gente fazia grupos de estudos, já chegou a ser feito, círculos de cultura baseados na pedagogia do Paulo Freire para discutir nosso eu, nosso papel ali como Redigir. Então, todas essas reuniões me fizeram ver um lado do que a Educom pode ser também. E assim, foi extremamente gratificante ter feito parte do Redigir. Espero voltar antes de me informar porque é mágico. E as pessoas que eu conheci lá dentro também são maravilhosas e eu só poderia conhecer ali. E pessoas que estão em âmbito de Educom também em outras perspectivas, tipo a Denise Eloy, por exemplo, maravilhosa. Alessandra Pelanda que também são do jornalismo. Então, assim, é um canal para a Educom também encontrar outras pessoas de outros cursos aqui e ter essa troca que é rara dentro da ECA nesse âmbito mais prático, assim. Então, o Redigir foi minha primeira experiência, foi mágica e extremamente recompensadora. E eu acho que não acabou ainda, espero que não. E assim, é uma coisa que eu indico para todos os educons porque eu acho que na sua maneira todo mundo pode se encontrar um pouco no Redigir, fazendo um pouquinho do que pode ali. Bom, aí minha segunda experiência foi como estagiário aqui na USP mesmo, internamente, no programa USP Legal, que fica dentro do Núcleo dos Direitos, que é da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Nesse estágio, eu fiquei um ano e pouquinho, quase um ano e meio, e eu trabalhei com comunicação voltada para a acessibilidade. E a Karine entrou um pouquinho depois, quase um ano depois. Aqui da Educom. E lá eu juntei muito o que a Educom diz de Educom como garantidora de direitos. E esse lado mais da democracia, porque a gente trabalhava, a gente sempre fala, comunicação para todos, dar voz a todos, não sei o quê. E ali eu estava com o desafio de tipo, ah, beleza, vamos dar a voz, mas quem é esse todos que você está falando aí? Então a gente pensava nesse lado pensando na pessoa com deficiência. Então, os sites da USP são acessíveis? A comunicação da USP é acessível? Toda essa produção de conhecimento que a gente tem está acessível para todo mundo? E não só em âmbitos econômicos, mas sociais e técnicos mesmo nesse sentido de acessibilidade. Então, esses milhares de PDFs, alguém com deficiência visual consegue ler, por exemplo? As bibliotecas, alguém com cadeirante consegue chegar? Então, foi todo um olhar que eu nunca tinha falado para pensar e foi assim, um tapa na minha cara nos primeiros meses, porque foi extremamente desafiador e minha chefe pediu para eu fazer uma vistoria nos 86 sites, não esqueço esse número, de unidades da USP. Então, a ideia era fazer uma vistoria em cada um dos sites, da ECA, da FEUSP, da FEFLESH, e analisar como um deficiente visual navegaria por esse site, o que ele conseguia ver disso. E assim, é gritante o quão ruim é a nossa comunicação pensando nessas pessoas. Aí, no segundo momento, ainda dentro desse projeto, eu fui na FUVEST validar o cadastro para o vestibular. Então, se algum deficiente sozinho quisesse se inscrever para o vestibular, eu não conseguiria. E eu simulei sem navegar com o monitor, só com o leitor de tela e as teclas do teclado e assim, era impossível você se candidar no vestibular. Ele precisaria de uma pessoa do lado dele para fazer a inscrição. Fez a validação, dei esse resultado em relatório para eles e eles validaram naquele mesmo ano e a partir daquele ano começou a ser acessível o formulário da FUVEST. E foi muito legal, porque eu falei, gente, que legal, alguma coisa que eu fiz aqui na frente. E o impacto que isso tem foi fabuloso, porque assim, eles vieram atrás da gente buscar essa acessibilidade. Então, ali meu trabalho foi uma coisa meio de militância, mas foi uma militância assim, com impacto muito interessante. Aí dentro ainda da comunicação, a gente fez um projeto paralelo, que era um muro da vergonha no Facebook, onde a gente fazia denúncias anônimas sobre a questão da acessibilidade no campus. Então, se alguém parasse na vaga de deficiente sem o selinho da deficiência no carro, tirava a foto com a placa fazendo questão de divulgar a placa e eu acabei virando barraqueiro com a minha supervisora naquele estágio, porque se alguém parasse na rampa da acessibilidade, das calçadas, a gente gritava, literalmente gritava no meio da rua e fazia a pessoa tirar o carro dali. Enquanto a pessoa não tirasse, a gente ficava ali parado e alguns falavam que assim, é rapidinho, só para fazer uma descarga. Eu falava, beleza, mas e aí, se chega um cadeirante e quer passar neste momento, ele tem que esperar a sua descarga acabar? Então, é todo um trabalho de desenvolver esse olhar diferente mesmo, que a gente às vezes não liga para esses detalhes e até, inclusive, nesse meio tempo aconteceu um acidente comigo, mas fiquem off, e eu tive que usar a muleta durante uns dois meses aí. E aí foi quando eu percebi o quanto a USP não é acessível mesmo em termos de, gente, sem risos, em termos físicos mesmo, porque eu precisava andar com a muleta e com a bota tropédica e eu não conseguia passar pelas calçadas e aí eu fiquei imaginando, meu, é uma perna minha que está imobilizada e eu já tenho essa dificuldade, imagina alguém cadeirante, por exemplo, para andar daqui pela Praça do Relógio. Então, foi um olhar assim que me transformou muito e eu levei até hoje, eu carrego esse olhar da acessibilidade para onde eu vou, inclusive no estágio onde estou agora, que eu já vou falar. E no Super Legal também, por estar dentro do Núcleo dos Direitos aqui da Reitoria, eu tive contato com outros projetos que muitos podem ter contato com o Educom também. Tem o Universidade Aberta Terceira Idade, que o Paulo fez parte, faz, que é pensar em como a USP está aberta para a terceira idade com projetos e ações, cursos de extensão, tinha o alguma coisa da primeira infância, não se lembra agora o nome, não se lembra. Bom, enfim, tinha um projeto lá ligado à infância que fazia projetos sociais ligados com as crianças da São Remo para entrar aqui e eu vi muitos trabalhos deles indo lá também dentro da São Remo. É, aproximação isso, valeu. Uma aproximação. E assim, é uma coisa que me chamou muita atenção, porque a Remo está aqui do lado e pouco se faz com ela aqui dentro ou nós lá dentro da São Remo. Então, foi muito legal ter esse contato lá também. Enfim, vários dos projetos que o Núcleo dos Direitos comporta ali que me fizeram ver um outro lado da USP que eu não conhecia até então. Eu fiquei triste porque são projetos maravilhosos, mas que estão escondidos, infelizmente, e o trabalho fica meio restrito. A questão da comunicação e da divulgação também é meio complicada e a gente sofre muito burocracia mesmo por fazer parte da reitoria, enfim. Mas foram experiências fantásticas e em termos profissionais mesmo, é bom fazer parte de um estágio dentro da USP porque você tem contato com uma instituição completamente pública. Então, processos, fluxos de trabalho, etc. é uma coisa completamente diferente de uma instituição privada, por exemplo, que é como eu estou agora. Por fim, eu estou agora no Sebrae, Sebrae São Paulo, que é uma instituição capital misto, na real, não é só o privado, mas enfim. E lá eu trabalho com educação à distância. Eu entrei lá e eu deixei isso muito claro para a minha chefe com muito preconceito com o IAD e eu falei isso na entrevista. Eu falei, olha, eu tenho muito receio com o IAD, eu não sei ainda se eu acredito em IAD, não mudei minha visão ainda até hoje e talvez o estágio mude ou não. E eu falei isso na entrevista e aí ela topou, sei lá, o desafio e eu estou lá já há quase dois anos, um ano e meio já. E assim, mudou a minha visão também, então foi uma quebra de paradigma absurda em relação ao IAD. E ali foi muito legal porque durante o meu primeiro ano, a equipe de gestão de IAD do Sebrae São Paulo inteira era eu e minha chefe. Então, era uma dupla, a equipe era uma dupla. E comigo ela fez um trabalho muito legal e isso varia muito também de onde vocês vão trabalhar, a pessoa que está supervisionando vocês, principalmente nas fases de estágio. E o que eu indico para vocês é, meu, faça o estágio o quanto vocês puderem porque é onde você pode ganhar experiência e é onde você tem ainda, por mais que você seja responsável ali, você não responde necessariamente pelos erros e tudo mais, você está ali para aprender mesmo. E eu tive uma sorte tremenda de ter essa supervisora que foi muito boa comigo, então ali no meu trabalho ela me colocou durante como cogestora, então durante esse primeiro ano principalmente, que era só eu e ela, eu aprendi todos os processos para gerir uma IAD. E ela falou assim, minha missão com você é que eu quero que você saia daqui capaz de gerir um IAD onde quer que você vá. E hoje eu posso dizer que eu estou preparado para isso, sem dúvida nenhuma. E não é me gabando, é realmente falando pelas minhas competências. Lida com isso. Então assim, pensar em tudo, desde IAD é um campo absurdo, o trabalho é, meu, muita coisa para ser feita, não deveria ser feita só por duas pessoas, principalmente sendo uma delas o estagiário, assim, falando de verdade, mas a gente tenta. Então assim, não só a comunicação, mas toda a estratégia pedagógica por trás de tudo que a gente faz era decidida entre eu e minha chefe, pensado, e ela me ajudava, ela despertava meu olhar, eu fiz cursos lá dentro relacionados à IAD, eu via resultados dos nossos cursos diretamente com os clientes, então, com os alunos, enfim, clientes lá, alunos para mim, enfim, aí fica a questão de cada um, mas, e agora está entrando uma segunda fase, eu participei alguns meses atrás, da atualização de dois cursos, então, minha chefe me falou, você vai atualizar esses dois cursos, a gente precisava mexer com o conteúdo, fui lá, sentei com o consultor, anotei tudo o que ia mudar no curso, pensei em estratégicas novas de comunicação, reformular personagens do curso, como ia ser apresentado o conteúdo, se ia ser tela, se ia ser vídeo, se ia ser conteúdo, o que ia ser, como ia ser, passei isso para o fornecedor, validei o curso feito, storyboard, mapa de conteúdo, enfim, mapa de conteúdo, tudo isso, é um fluxo de trabalho muito grande, mas é extremamente desafiador, e acho que foi isso que me comprou quando ela apresentou a proposta do estágio, porque, assim, lá os cursos, para quem não conhece muito de GAD, tem dois formatos de GAD, um é com tutoria, que eu acho que a maioria do que pensaria que é o único que tem a ver com Educom, e não só, eu também pensava isso, mas não só, então tutoria é aquele que tem aquela troca constante entre o professor ou o monitor, que fica falando, e aluno vai ter um fórum, ou mande teu trabalho, faça reflexão, está aqui o texto, etc, e fica cobrando aquilo e o aluno responde, é uma coisa meio mais dialógica, e tem um outro formato de GAD, que são cursos auto-instrucionais, então são aqueles cursos de telas prontas, normalmente em formato de flash, onde o aluno avança nas telinhas e fica ali, e aí muita gente fala com essa questão dos públicos, será que esse formato de avançar nas telas ainda é compatível com o que as pessoas fazem de GAD? E para a gente realmente talvez não, nosso público, para a nossa faixa etária, talvez não, mas é aí que está a chave do negócio, lá o nosso perfil de público que acessa os cursos é o cara de 40, 50 anos que tem o mercadinho da esquina, então assim, o cara não é o público de internet, não é o cara que costuma estudar por computador, então como a gente pensa em estratégias para conquistar esse cara, para atingir esse cara, chegar até ele e falar que esse curso pode melhorar o negócio dele, a empresa dele, então esse desafio é extremamente grande e a gente enfrenta barreiras tanto do próprio público quanto da própria instituição do Sebrae e tudo isso com essas políticas difíceis de lidar, mas enfim, e aí é o outro lado do dia do com que é a gente pensar nessa linguagem, então o tempo inteiro a gente pensa nisso, essa minha comunicação está atingindo o meu público, esse cara vai entender o que eu quero dizer com essa setinha piscando nessa tela, então é toda uma estratégia pedagógica e quando a minha chefe procurou esse estágio, ela fez questão de divulgar aqui no CCA, ela não divulgou tipo vagas.com nem nada assim, ela procurou o curso e divulgou diretamente com a Roseli e falou eu quero alguém do dia do com porque ela queria alguém justamente que tivesse essa visão que ela imaginou que a gente teria que é, beleza, o curso é feito extremamente só por estratégia de comunicação porque é o cara mediado pelo computador e etc, só ele e a máquina, porém tudo ali tem que ter um fundo pedagógico, então não é porque vídeo é legal que tem que ter um vídeo no meu curso, não é porque animação é legal que tem que ter uma animação no meu curso, tem que ter uma razão para aquela coisa estar ali e isso tudo também foi um olhar que eu despertei e eu fui desenvolvendo ao longo desse ano que eu estou e é uma coisa assim absurda porque eu pensava numa coisa e falava vai ser muito legal se a gente fizer esse recurso de comunicação no vídeo e aí a Cláudia pensava mas o cara de 40 anos vai entender que era para ele clicar aqui fazendo isso ou não e aí tem esse desafio da gente se colocar no papel na visão do outro e isso é extremamente enriquecedor em qualquer lugar que você esteja porque se colocar no papel de para quem você faz a comunicação é um desafio maior e é a chave do sucesso porque você pensar em coisas bonitas e que tenha técnicas muito boas é muito fácil agora pensar se o cara para quem você fez está entendendo o que você quis dizer que é a chave da coisa que é o pulo do gato e é o que muitas vezes o cara da comunicação não pensa e é o que eu acho que a gente tem que pensar em conteúdo com principalmente nessas estratégias pedagógicas bom aí além desse e além desse lado desculpa não folguei além desse lado todo de gestão pedagógica e tudo mais durante o estágio eu tive a sorte de ter todo esse desenvolvimento de gestor tanto comunicação atendimento pedagógico enfim quanto financeiro então ali eu respondia por tudo com minha chefe processo jurídico então é o gerenciamento total de todo o projeto ali que eu aprendi durante esse estágio então é legal também vocês entrarem em lugares que possibilitem vocês desenvolverem essa visão não só limitada ao projeto que vocês fazem parte aquela coisa mecânica de faço e entrego e pronto mas você tentar olhar para mais então tipo qual o impacto disso que eu estou fazendo esse projeto que eu estou fazendo parte chega até onde qual o impacto disso em toda a instituição toda a ONG toda a empresa que eu estou fazendo parte quem é o público total que eu posso atingir com isso então tudo isso é importante vocês desenvolverem durante o estágio porque quando vocês saírem dele é o que o mercado vai cobrar de vocês e se vocês vão desenvolver durante o estágio você vai quebrar a cara para desenvolver durante a contratação efetiva do trabalho então aproveita esse momento vocês podem errar que vocês podem experimentar que vocês podem perguntar tirar dúvida pra caramba porque é a chance de ouro que a gente tem para desenvolver essas competências todas é isso aí queria agradecer muito a vocês foi super legal não sei pra eles mas pra mim foi incrível saber a experiência de vocês acho que deu um gás deu uma vontade de continuar assim muito obrigada e obrigada a todo mundo que pôde vir e aí e aí Obrigado.